Música Ai, eu espero que você seja meio doido Alô? Alô? Música Ai, minha filha O que é isso? Ai, eu prefiro passar assim Música Alô? Música Chamada do Brás Para tentar o conflito aí na linha Acordem a identificação Saúl Pedoso Ah, eu não fui saudade de você Sabia? E totalmente Se você quiser sair Eu vou decolar para o seu jornal Vamos falar de Carro Batira Preste atenção Eu quero jogar um fogo com você. Para. Eu falei três perguntas. Caso você não acerte, uma pequenininha Alexa turista vai morrer. Por favor, não. Mas você é isso? Ela não pode morrer. Ela é tão jovem. Ah, ela não é tão jovem assim. Ela parece nova porque é pequenininha. Para de me rolar, Matia. Primeira pergunta. Qual o nome do assassino do Guilherme? Ah, é fácil. Eu não amo esse filme. Mike Myers. Próxima. Qual o nome do adampamento que se passa no filme? Sexta-feira 13. Oi, o nome do Christian. Tem que ter confusão, Gil. Mas enfim, enfim, o nome do homem é Crystal Lake. É o Instagram. Para salvar a vida da minha amiga Aluércia. Qual os nomes dos rios da margem direita que forno do Rio Amazonas? Sou muito, senhores, na cena. Agora, na minha, deixa eu achar que eu não ganhei o mistério. Até assim, eu não tenho amor. Você sabe me dizer os nomes dos filhos da margem direita do Rio Amazonas? Nãoไปam Swami, não puede o que a gente não fizer es de novo. Ai, meu tempte, Matia. Ai, não tem medo? Ai, só pra dar. Ó, parece que você está precisando que vai ter shows de novo. Você vai pro margem depois. Ai, não tem medo? Ai, não tem medo?